A reineira completa hoje 101 anos e ganhou um presentão, uma obra de arte com 101 metros quadrados. A verdadeira obra-prima do artista plástico Ivano Florencio, que enfrentou todos os desafios para presentear a cidade e também fazer uma homenagem ao pintor Vincent Van Gogh. Agora a gente fala sobre um outro assunto, porque voluntários e moradores de uma área de ocupação em Aparecida estão construindo juntos uma creche para atender as crianças ali do bairro. As paredes estão sendo levantadas aos poucos por quem precisa e sabe da importância dessa obra. Em Anápolis, um funcionário contratado por uma loja de baterias fugiu levando um malote de dinheiro e baterias. A Livi Costa chega agora ao vivo com mais informações para a gente. A gente já tem aí, a gente já sabe o valor desse prejuízo todo para a empresa, Livi. Boa noite. Prejuízo grande. E olha, três estudantes foram parar numa unidade de saúde de Cristalina depois de um suposto trote feito por alunos do Instituto Federal Goiano. Essas imagens começaram a circular nas redes sociais e o caso foi parar na delegacia. Márcio Freira agora ao vivo conta mais sobre essa situação toda. Como é que estavam esses alunos, esses estudantes, hein, Márcio? Boa noite. Oi, Lilian. Boa noite para você. Boa noite. Olha, Águas Lindas de Goiás teve o maior número de domicílios que não finalizaram o censo do IBGE. Por isso, os recenseadores estiveram na cidade para fazer uma espécie de repescagem ou última chamada para quem não conseguiu responder à pesquisa. Nós estamos no período crítico de doenças respiratórias. E as crianças com imunidade mais baixa são as que mais sofrem agora nessa época. Para evitar internações, elas contam com um aliado que é fornecido pelo SUS. E a polícia faz buscas por um morador de Iporá que está desaparecido. A família dele diz que o homem foi levado por bandidos da porta de casa. A repórter Letícia Brito chega agora com mais informações desse caso para a gente ao vivo. Boa noite, Letícia. Oi, Lilian. Boa noite. A pessoa dá uma olhada nos preços dos ovos de Páscoa, percebeu que está tudo bem mais caro, né? E está mesmo. Pesquisas mostram que esse ano os valores dos ovos subiram de 15% a 35% em relação a 2022. Aí, para manter a tradição da Páscoa recheada com chocolate, muitos comerciantes e confeiteiros estão montando algumas estratégias para as vendas. E aí, para manter a tradição da Páscoa recheada com chocolate,